Sou uma árvore bonita E precisa ter os seus curados Vem me regar, vem me regar Vem me regar, vem me regar Vem me regar Virando sobre a terra Virando sobre o sol E as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar Vem me regar Vem me regar Vem me regar Vem me regar